Alá, não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. Não o tomam nem sonolência nem sono. Dele é o que há nos céus e o que há na terra. Quem intercederá junto dele se não com sua permissão? Ele sabe seu passado e seu futuro. E nada abarcam de sua ciência, senão aquilo que Ele quer. Seu trono abrange os céus e a terra e não o afadiga custodiá-los. E Ele é o Altíssimo, o Magnífico. E Ele é o Altíssimo, o Magnífico.